A Inquietação dos Lençóis A Inquietação dos Lençóis A Inquietação dos Lençóis Assim obedeço a Deus Para alguns de nós é graça Para outros vingador Para uns quantos é negócio Ele é poder, ele é voz Para mim é apenas vida Em perfeita religião É reunir o disperso Na palma de uma só mão Somos nós quem deve dar Espontaneamente a Deus Aquilo que lhe pedimos Por de menos, por de mais Sejamos mais aliás Com a nossa natureza Ele nos compensará Com certeza Terra, água, ar e sol Tua estrela da manhã Noite, dia, luz e cor Assim obedeço a Deus Terra, água, ar e sol Tua estrela da manhã Noite, dia, luz e cor Assim obedeço a Deus Legenda Adriana Zanotto